Senhoras e senhores, descarguem o MTV, por um segundo eu esqueci o nome do programa, viu? Descarguem o MTV começando nessa sexta-feira ao vivo, sim, nós trabalhamos todos os dias. Ontem, cheguei meio atrasado, cheguei meio no final do programa, devido aí a uma série de outros trabalhos, né? Porque aqui a gente trabalha muito, né não, meuzinho? Hoje a gente tava trabalhando de novo, vocês devem ter acompanhado tudo pelo meu Twitter, porque eu fiquei lá postando hora a hora. Meio atrapalho, para esse viadinho, foi totalmente justificável o meu atraso. O tema da nossa semana é o seguinte, sabe qual que é? Opa, perdeu, volto aqui e pra cá, é mundo moderno. Uma das coisas mais modernas que tem no mundo moderno, sabe o que que é? Sabe o que que é, gente? Você quer tentar o que? Você é o que? Sabe o que? Sabe o que? Sabe a androgenia. Vovó, o que que é androgenia? É David Bowie, meu. Boa resposta, vovó. Mano, tem um humano, olha onde tá, olha onde tá o humano aqui, ó. Tem uma pessoa aqui no buraco, mano. Não cabe nem um cachorro, o cara entrou lá dentro, mano, um ser humano, que loucura. Androgenia. Androgenia é tipo um cara que parece uma mina. E a mina que parece o cara. Louco isso, né? É tipo quando você vai num cabeleireiro e ele é unissex. E é louca essa história, porque como é que é uni e é dos dois? Não é estranho isso aí? Eu sempre me pergunto, sabe? Quando eu tô passando assim, eu falo, vou fazer a barba. Não, eu não falo isso. Eu falo, vou cortar o cabelo. A barba eu faço em casa. Aí eu falo, vou cortar o meu cabelo. Aí eu procuro um cabeleireiro. Cabeleireiro é coisa de mulher. Você tem que procurar um barbeiro, mano. Tá ligado? Barbeiro que faz a barba com aquele... Isso é barbeiro, velho. E os caras nunca... Sempre você sai meio parecendo o Silvio Santos do barbeiro, não é verdade? Sempre. Os caras só sabem fazer um corte, que é o corte Silvio. E você sai com aquele meio capacete louco. Aí você começa a buscar uns bagulho... Cabeleireiro é muito, né? Então você vai no unissex, né? Que corta de homem e de mulher. Só que devia ser bissex. Porque uni é de um só, não é? Não faz sentido a minha teoria? Palmas pra mim. Olha, Fanny, nada como uma cabeça chilena pensante. O que você sussurrou aqui no canto? Que pode ser uni de universal. É uni de universal. Não é de uni de um. Então por que os cachorros não cortam o cabelo lá? Se é universal, então estão todos... Por que a fauna e a flora não se podam lá? Não é verdade? Porque é universal e do mundo inteiro? Ora só, por que o porquinho da Índia não vai lá parar as costeletas, não é verdade? O exemplo clássico do descarga pra essa situação, vocês já sabem, vocês estão cansados de saber. É uma banda que a gente lançou aqui no programa de uma mina muito gata que canta. Que é essa mina aqui e a banda chama Tokyo Hotel. Né? Dizem algumas pessoas que é um homem. Mas mostra a foto de novo. Se for homem... Se for homem... Como é que é, Edmur? Se for... Se for... Brincadeira. Isso é um homem. Acredite se quiser. Ah, meuzinho. Você já pegou coisa muito mais feia que isso aí. E pagou não. Isso aí não é mulher, Edmur. Edmur. E pagou. Além desse tipo de mistura sexual no moderno, tem também a troca sexual. Isso nada tem a ver com o intercurso entre uma pessoa e outra. Um exemplo é a filha da Cher. Você está sabendo? Está sabendo a filha da Cher? Que louca essa história, né? Ela vai virar filho. Imagina depois de um tempão que você cria uma mulher, ela vira homem, cara? Essa aqui era a filha da Cher. É. Né? Essa era a filha da Cher. Agora... Esse é o meio termo, porque ela ainda não virou ele totalmente. Mostra aí. Olha, mano. Virou um cara gordo. Volta na outra foto. Volta na outra. Está aqui, ó. Olha o melhor da Cher. Está aqui, ó, melhor da Cher. Está balado aí no buraco. Olha o... O Edmur e eu pensamos ao mesmo tempo, cara. A hora que eu olhei, o Edmur virou a câmera, sem nem falar. É a letra C. Porque com a internet eu posso saber o que acontece na Ucrânia. E aí, essa filha da Cher vai fazer a operação de botar a pipi. Louco isso, né? Porque lá nasceu mulher. E mulher é... Não pertence no pipi. E ela vai ter um... Como é que faz isso, meuzinho? Eu já vi ao contrário, né? Mas e aí? Fica muito estranho. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo. A gente consegue mostrar o exemplo, diretora? A gente consegue mostrar o exemplo brasileiro? Tem um cara que é tipo uma garra... Olha aí, ó. Foi. Ah, meuzinho, vai falar que não é bonita. Mano, desculpa, velho. Mas depois da terceira vodka... Lá no escurão do clube, né? Na pista. Ô, louco, rapaz. Vamos agora ver o resultado da enquete dessa semana. Por favor, vamos lá, Edmur. Mostra aí o que você é capaz de fazer. Faça um belo plano. Ainda não foi. Cadê? Vamos agora. Eles estão trabalhando lá em cima pra fazer o plano. Agora foi. Muito bem. Muito obrigado. Olha lá. Com 23... Qual a melhor coisa que a internet fez por você? Com 23% a internet me apresentou amigos de verdade. Com 35% a internet me apresentou a Stephanie com FH, o que não faz o menor sentido. Ou com 42% com a internet posso saber o que acontece na Ucrânia em um clique. Foi o vencedor. Realmente, a gente entrou num site ucraniano aqui outro dia. Fomos lá, tentamos entrar no primeiro que apareceu. E era um site meio de mulher à toa, né, meuzinho? Deve ter essas coisas. Escutei em todo lugar, né? A profissão mais antiga do mundo.